Bem, iniciando o ano com mais o fechamento de uma empresa no Rio de Janeiro. Nessa semana, a última semana do mês de abril, quase chegando ao mês de maio de 2021, vem a notícia do encerramento das atividades da aviação Acari, que nesses últimos três anos já vem enfrentando dificuldades financeiras. Resultado também das greves e paralisações realizadas. Inclusive, a empresa alegou que estava com dificuldade para honrar o pagamento dos rodoviários, inclusive o último, décimo ou terceiro. Então, a situação da empresa já estava ficando insustentável já por algum tempo. Então, por isso, ela comunicou que vai encerrar a sua atividade. Sendo que ainda será comunicado uma anota oficial que vai confirmar, de fato, o fim da sua operação nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Nos próximos dias, a aviação vai ser comunicada, então. Mas o encerramento da aviação Acari já é certo. Hoje eu comecei o vídeo de uma maneira diferente, porque é lamentável isso. Já estamos vivendo um momento difícil, que é a pandemia, o desemprego. Muitos rodoviários que vão perder seu emprego. Uma empresa, assim, de tradição na Zona Norte do Rio de Janeiro, que presta um serviço de qualidade. Uma boa operação, com linhas excelentes. Atualmente, a empresa conta com oito linhas na Zona Norte do Rio de Janeiro. Duas linhas que atendem a Zona Sul, que são linhas, assim, que têm uma boa demanda. Inclusive, eu estou lembrando da época que a Acari também estava realizando uma greve, em que empresas assumiram, em caráter emergencial, linhas importantes como a 457, 456, enquanto durava a greve da aviação Acari. Agora, diante disso tudo, qual é o futuro da empresa? Eu vou deixar aqui apenas minha opinião, não estou falando que vai ser isso. É apenas o palpite, o que eu posso adiantar, o que poderá acontecer daqui para frente, com relação às oito linhas da aviação Acari. Então, eu vou começar falando primeiro da linha 457 e da linha 456, que são linhas que têm, por isso, uma demanda muito boa, são linhas, assim, importantes. Apesar da linha 457 operar bem mais do que a linha 456, a 456 tem um intervalo maior. maior, a linha 457 já tem um intervalo mais curto, tem uma boa frequência. Então, o palpite que eu vou deixar para vocês é que a empresa Brasso Lisboa, para mim, pode ser uma ótima empresa assumir essas duas linhas. Eu tenho certeza que essas duas linhas não ficarão sem serviço, porque são linhas que carregam muito. O caso da linha 607 também, o que eu posso adiantar aqui é que empresas como a Três Amigos, a Caprichosa, a Vila Real, para mim, seriam as três empresas que poderiam assumir essas linhas após o encerramento dessa atividade da aviação Acari. Agora, minha preocupação maior é com relação à linha 667, que é um dos trajetos mais curtos da empresa. Além da linha 686, que roda com apenas um horário diário. Eu não sei como está a situação dessa linha hoje, porque na pandemia a gente sabe que algumas linhas estão sem operar. Se alguém souber como está a situação dessa linha hoje, deixe seu comentário aqui embaixo. Mas a linha 667 é preocupante, porque a gente sabe que não é uma linha assim, pelo que eu tenho andado nessa linha, já andei algumas vezes, não é uma linha assim de grande demanda. Não vou dizer também que ela é uma linha fraca, mas assim, não é uma linha como a 457. Não sei, isso é o que eu estou dizendo, mas eu fico preocupado de nenhuma empresa assumir essa linha e essa linha ficar inoperante, como aconteceu com as linhas 651, 652 e 653 da Transposta Estrela, que eram linhas que não tinham grande demanda, então ficaram inoperante. É o que pode acontecer também com a linha 8B, não sei se ela está operando ainda ou se está inoperante. Essas preocupações. A linha M50, eu posso adiantar aqui, a Vila Real, porque a linha M50 também roda com bastante carro, eu diria assim. Ah, já a linha 254, se é Vila Real mesmo, Três Amigos, linha 277, eu não vou dar meu palpite, porque eu não sei como está a situação da linha hoje. Se vocês souberem, deixe seus comentários aqui embaixo. Então, o que eu posso adiantar com relação ao futuro dessas 8 linhas que estão deixando de pertencer à aviação Akari. Então, estamos começando no ano de 2021, com mais uma empresa fechando as portas. E essa não vai ser a primeira, gente. Lamento de falar, ainda teremos muitas empresas que vão fechar as portas, mas vamos aguardar, vamos ver como é que vão seguir as coisas ao longo do ano. Inclusive, no final desse vídeo, tem aqui os vídeos que eu já fiz sobre a aviação Akari. Então, gente, vamos ver como vai ficar daqui para frente, nesse momento. Torcer para que esse motorista não perca o seu emprego, logo, logo consiga outro emprego. E as portas estarão abertas para todos vocês, rodoviários. Devido ao trabalho que vocês prestam à população. Então, espero vocês então nos próximos vídeos. Até a próxima.